Que mais perto, que mais perto Sempre do lado do papai, vai Vai Ressuscita Ó terra que está A morta Ó vale de ar Succedor Volte a Respirar Posso Ouvir O som Do avivamento A morte Tomei Vida Ressuscita O que posso ver O rei Se não Vale de osso Cerco O que posso dizer Se já se Espírito Não há palavra Filho Filho do homem Mude A história Glória Com tua Com tua boca Profetiza Forte Forte alegria Venha 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 Espírito Volte a Respirar Do Com meu Filho do homem Enquanto A morte tornando vida Ressuscita Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu rapaz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Que música é agora? Fala Então vamos Tudumaiu? 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 その日全世界が主の皆高く高げ 叫べ on the OSにハレルヤ エイコーとアイアレ その日全世界が主の皆高く高げ 叫べ on the OSにハレルヤ エイコーとアイアレ エイコーとアイアレ オノオオナイシュイエスに ラララララララララララララ カラララララロコヒスキに エイコーとアイアレ エイコーとアイアレ Amém. 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 Não sabe essa? Então vamos outra. É... Acabou, né? Então é essa. Música Este é um novo tempo sobre a minha casa. Música Este é um novo tempo sobre a minha vida. Música O Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Música Este é um novo tempo sobre a minha vida. Música Este é um novo tempo sobre a minha vida. Música Eu te amo 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 Música Esta amarrado, né? Amado. Música